Sabe aquele dia que você acordou, tem alguma coisa incomodando, você tá se sentindo ansioso, não sabe exatamente porquê, mas tá com aquela ansiedade contida? O que você pode fazer pra diminuir essa sensação de ansiedade? Então, vão aqui, ó, três dicas práticas pra você. Primeiro, pessoal, tenta dar uma caminhada ao ar livre. Sai de casa, sai andando, põe uma musiquinha que você gosta e sai andando, de preferência com passo rápido. Quanto tempo? Pelo menos 30 minutos. Anda, anda o mais que você conseguir. Isso ajuda a diminuir essa sensação de ansiedade. Segunda dica prática que eu vou dar pra vocês. Se vocês têm muita coisa pra fazer, e isso tá deixando a gente ansioso, isso é muito comum, faça uma coisa de cada vez. Não tenta responder pro amigo, fazer não sei o que, não sei o que, isso só aumenta a ansiedade. Então, você se programa pra fazer uma coisa de cada vez. O cérebro focado em uma coisa, ele fica menos ansioso. Se ele foca em muita coisa, ele fica ansioso. E a terceira dica super importante é distraia a sua cabeça. Com o que, pessoal? Alguma coisa de que você goste. Então, por exemplo, você tá se sentindo ansioso, vai ver um filme, para um pouquinho, ver um filme que você gosta, põe lá uma série qualquer que você gosta de ver, vai tocar um instrumento, quem gosta de desenhar, vai desenhar um pouquinho. Faça alguma coisa de que você goste muito. Isso distrai um pouco a sua cabeça de uma maneira positiva e a gente relaxa o coração, relaxa a respiração e fica menos ansioso. Tá bom?